Finalmente. É só um instante, nós não podemos. Um instante ao menos. Eu não posso ficar aqui, pode chegar alguém. Mas agora... Agora não precisamos esperar mais nada, meu pai não tem nada grave. Vamos contar tudo amanhã e partir. Jesus, entre. Só vim avisar que o almoço está servido. O médico da corte chegou. Estamos indo já. Melhor você vir na frente. Passeando, seu Bartô? Fui até o banco. Queria passear um pouco. Se tiver tempo... Eu não tenho pressa. Acompanho você no passeio com prazer. De braços dados como os casais? De braços dados, não sei. Como se fosse uma senhora de respeito. Você é uma senhora, uma moça de respeito. Mas eu sou encabulado de sair na rua desfilando assim. Se tem vergonha, porque fui escrava, sou pobre. Não. Não sei. De jeito nenhum. É que eu sou... Sabe como eu sou tímido? Sei. Mas do jeito que eu acabei com aquela outra timidez, posso acabar com essa também. É me fazer tão feliz com tão pouquinho. O senhor Bartolomeu ganhou dinheiro e perdeu o juízo. Desfila com uma ex-cativa como se fosse uma moça de família. Vai dar o que falar. Eles formam um casal um tanto quanto extravagante. Jornalista de respeito, sócio do conselheiro, rico, com uma ex-escrava, empregada da estalagem, pobre. Aí me parecem cristãos, senhores. Devem lembrar-se que, aos olhos do senhor, todos somos iguais, feitos à sua imagem e semelhança. Aos olhos dos homens, padre Oswaldo, e aos olhos das comadres da cidade, não somos todos iguais, não. Esta é a sua opinião e eu respeito. Com licença, senhores. Até logo, padre. A senhora deve ser a cozinheira. Parabéns. Tem mãos de fada. Uma comidinha tão simples. O senhor é que é fácil de contentar. Aliás, os papos de anjo, a Zumira é quem fez. Parabéns para a senhora também. De tanto você me ensinar, acabei aprendendo. É encantador o clima desta casa. Pois eu estou morrendo de calor. Eu nunca teria aquele clima de elegante informalidade das famílias tradicionais. E eu aprendi isso, observei, desde criança. Porque eu acompanhava muito meu avô quando ele ia visitar os doentes das grandes fazendas. Ah, vou falar em grandes fazendas? Alguém vai amanhã ao batizado do James, na Córrego Fundo? Eu não vou. Sabes muito bem que eu não me dou com aquela parva avó das crianças. Por que, minha avó? Pois não é que a tonta da Hermengarda, passados tantos anos, ainda me acusa de ter matado uns gatinhos que deixou aos meus cuidados quando viajou para a Europa? E morreram de que os gatinhos? Eu acho que também não vou. Nem conheço a família. Eu estou no mesmo caso. Eu só dispenso o Dona Idalina por motivos óbvios. Eu faço questão de chegar ao batizado amanhã com todos. E agora, se me dão licença, eu vou orientar o Clemente para ter os carros prontos amanhã para levar todos. Inácio, por favor. Doutor? Podemos nos encontrar na biblioteca. Leve, seu irmão. Prefiro trocar tuas palavras por vocês. Eu achei por bem não me preocupar a jovem esposa. E jamais levaria um problema desse ao senhor, seu pai, que está e deve manter-se tão feliz quanto está agora. Mas que problema é esse, doutor? Bem, o Sobral parece bem. E nesse momento realmente está. Mas, seu coração... Eu resolvi falar com vocês porque seu pai mesmo disse que vocês são fortes, corajosos. E eu acho que vão enfrentar esse problema com serenidade. Mas, doutor, o que é que meu pai tem afinal? O coração dele está gravemente comprometido. De repente pode... Não aguentar mais. Eu não estou entendendo, doutor. O senhor... Hoje pode ser o último dia de sua vida. Ele pode morrer de repente. A qualquer momento. O senhor... O senhor... O senhor...